Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fodcast, Fodcast de hoje que está bem diferente, primeiro, antes de começar, amor, obrigado pela tua companhia aqui sempre ao meu lado, e a gente está estreando um quadro novo aqui no nosso Fodcast, Fodcast bem, você sabe, a gente só bate papo foda com gente foda, e no mês de outubro a gente quis inovar, quis inovar, você sabe que eu e minha esposa aqui somos os hosts oficiais do Fodcast, mas agora no mês de outubro vocês vão ver uma pessoa que vai passar o mês junto com a gente, a gente está chamando agora amigos para serem, para fazerem parte da bancada do Fodcast dentro de um mês específico, a gente vai trazer um tema e essa pessoa vira parte da bancada do Fodcast, ajuda no bate papo, nas entrevistas e contribui com a tua visão também, então para chamar esse amigo, o que a gente vai ter no mês de outubro? Primeiro, o tema, o mood do mês de outubro é inteligência emocional, vamos navegar por todas as áreas do inteligência emocional ao longo dos episódios do Fodcast de outubro, então teremos a presença desse parceiro de bancada em todos os nossos convidados que virão aqui no mês de outubro, então primeiro eu vou chamar ele, que faz parte agora da bancada de Fodcast dentro desse mês de outubro, ele que é pai, ele que é empresário, terapeuta, pai da análise corporal no Brasil, pai da análise corporal no Brasil, empresário, terapeuta, escritor e é um cara que eu gosto muito, o Fodcast dele foi uma explosão aqui quando foi, foi uma loucura. Então senhoras e senhores, uma salva de palmas para o nosso parceiro agora do Fodcast, Elton e eu lendo uma salva de palmas para o querido Elton. Show de bola. E agora eu quero apresentar o nosso primeiro, tá feliz irmão? Pra caramba, obrigado pelo convite, foi uma maravilha estar com vocês aqui, a vibe é sempre sempre, sempre pra cima, o tema, as discussões são sempre bem provocativas e sempre bem abrangentes, eu gosto muito disso. Então tem muito espaço pra muita coisa aqui. E estamos contando com você ao longo do mês de outubro inteiro, porque inteligência emocional é um assunto, cara, me cativa muito, você gosta? Adoro. Tudo que tá ligado ali ao desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento da humanidade, que faz as pessoas crescerem e evoluírem, eu me encanto. Tanto com aquilo que eu domino, quanto aquilo que eu não domino. E o nosso convidado, antes de você começar a mandar ver... Eu ia fazer só uma piadinha. O que você quer fazer piada? Que em outubro são cinco semanas, então o Elton estará com a gente cinco semanas, já vai poder pedir vale-refeição, entendeu? Olha aí! Estabilidade, ele é o Fabrício de toda razão. E o nosso convidado de hoje, um cara que é um querido, eu gosto muito dele, o mestre, ele que é médico-psiquiatra, doutor em administração de empresas pela USP, empresário, fundador da Editora Agente, que eu tenho um carinho enorme, Instituto Gente, Gente Lab e WeMentor, autor de 31, turma. Não estou falando de 11 ou 3, que já é pra caramba, mas 31 best-sellers que já venderam mais, combinados, mais de 9 milhões de exemplares, e um dos mais renomados palestrantes do Brasil, o meu amigo, Roberto Chinachica. Uma salve de palco. Começamos bem, hein? Começamos com tudo, hein, cara? Ó, que até foi na cadeira. Prazer estar aqui com vocês. Adorei esse novo formato, porque imagino que vai dar pra gente crescer o tema do que a gente vai falando na hora. Porque esse é um lance legal, né? A gente fala, alguém traz algo e faz um caldeirão, né? Faz um caldeirão. Roberto, pra gente começar, a gente vai falar muito sobre inteligência emocional ao longo de outubro inteiro, mas é muito bom ter você junto com o Alto, pra gente começar esse primeiro episódio e a gente vai trazer à tona e vai levantar pra você cortar e a gente contribuir também. Mas, primeiro, como que entrou um desenvolvimento... Por que que o desenvolvimento humano... Por que que o Roberto caiu dentro do desenvolvimento humano? Onde que te interessou? Sabe, qual foi o magnetismo? Da onde despertou esse seu interesse tão profundo? E hoje virou um expo no desenvolvimento humano. Talvez você vai falar assim, quem foram os seus primeiros clientes de terapia, né? Os meus primeiros clientes de terapia foram meu pai e minha mãe. E é engraçado assim, eu tinha quatro anos de idade e eu conseguia ver que os dois se amavam e os dois brigavam pra cacete. Você tinha essa memória do seu francês? Eu tenho ela até hoje, assim, eu falava assim, por que que esses dois caras se amam e brigam tanto? E eu vou falar assim, bem claro, tem um Ronald Lange, que inventou antipsiquiatria, ele falava assim, antipsiquiatria trabalha a dinâmica familiar, né? Então, eu comecei a estudar a dinâmica familiar da minha família e acho que eu conheço a dinâmica familiar de muitas famílias mas não conheço a da minha família, né? Mas pra mim é um impulso. O primeiro impulso é assim, eu era terapeuta da minha mãe, porque minha mãe vinha reclamar do meu pai e aí o meu pai vinha reclamar da minha mãe e foi aí que eu comecei meu treinamento. Eu já tô com quase 70 anos de treinamento. Aí eu resolvi fazer isso como uma carreira. Com 17 anos, eu era músico, eu era músico de banda, tinha que chamar conjunto, né? Você gosta de rock and roll, né? É. E eu tinha um amigo chamado Benedito, e nós dois, Elton, éramos os introvertidos da classe. Então, assim, em Santos, eu era de Santos, praia, luau, e todo mundo saía, e eu e Benedito ficávamos conversando sobre filosofia, o sentido da vida, aquelas coisas. Que idade! 16 pra 17. Aí eu comecei a observar que o danado do Benedito começou a enturmar. E eu comecei a ficar solitário, né? Porque essa é uma característica, quando uma pessoa muda, ela obriga um monte de gente a mudar. Aí um dia eu cheguei pro Benedito e falei, cara, você tá enturmando, né? Ele falou, tô. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Ele falou, ah, tô fazendo um negócio chamado terapia. Eu falei, que cato, que porra é essa terapia, né? Aí eu vou lá na terapeuta, eu fico falando da minha vida, ela dá uns palpites. Dá uns palpites, é ótimo. Aí eu falei assim, e como é que é isso? Aí ele me deu o contato, imagina, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, vou fazer terapia. Você é louco, você é um homem, você não precisa disso. Mas isso foi uma situação legal. Tinha um paradigma antigamente, não tinha? Antigamente não, até hoje. Mas era assim, era um absurdo há 30 anos atrás, assim, né? Era muito, 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 muito. Se a gente for contar histórias de terapia, quando eu comecei a atender, era imenso o número de mulheres, garotas, que iam fazer terapia, porque não era mais virgem, imagina. Bom, eu sou do tempo que o verbo... E fazia escondido, né? É super. Eu sou do tempo, Elton, que o verbo trepar significava subir em uma árvore. Então a gente podia convidar, caiu, vamos trepar na goiabeira, e a Fabi não ficaria preocupada, senão, vamos pegar pitanga, né? Vamos trepar. Mas é muito legal acompanhar essa evolução. Mas aí eu fui parar nessa terapeuta, que foi maravilhosa, mudou a minha vida, e eu vi o trabalho dela, e falei assim, eu quero fazer o que ela faz. E aí entrei na faculdade de medicina, fiz medicina, fiz psiquiatria, fiz psicoterapia. Mas medicina já estava no radar? A medicina estaria no meu radar por uma coisa assim que... Meu pai gostaria de ser médico, a gente era pobre, ele não foi médico, foi um balconista de farmácia, depois teve farmácia. Então ficou aquela catequização. Então hoje, fazendo assim a minha terapia com vocês, eu tenho total certeza que eu fiz medicina para agradar meu pai. Mas se fosse hoje, com 70 anos, escolhe uma faculdade, eu escolheria medicina. Eu acho assim o máximo. Por exemplo, eu devo ter colocado umas 200 crianças no mundo, com cesárea, com parto. Eu era cirurgião de pronto-socorro. Eu vi muita gente, muita gente não, muita gente tentando suicídio, alguns indo até o final. Então, às vezes, quando a gente está em uma mentoria, alguém vai apresentar um case. Eu falo assim, Roberto, isso é um caso grave. Eu falei, bom, eu comecei com psiquiatria, ou seja, com esquizofrênico, com suicidas, com drogados. Então, tudo o que eu faço hoje é sempre muito light, porque... Já começou no hardcore, né? Já era punk, né? Eu comecei, por exemplo, pai de esquizofrênico, é uma situação grave. O meu primeiro grupo de terapia foi com pais de esquizofrênico. Então, você começou no desenvolvimento pessoal primeiro para resolver um problema pessoal seu, que era muito mais o lance da desarmonia da sua família, assim. Isso. E aí você acabou, pô, que massa ajudar o outro, né? Eu comecei me trabalhando, né? Eu acho que é uma coisa super legal que eu tenho, que depois que eu comecei com essa terapeuta, Maria Isabel, eu sempre me trabalho, sempre... Ou estou na Índia fazendo alguma coisa, ou estou com os grupos. Se você perguntar, Roberto, quais são os grandes grupos de desenvolvimento humano? Os grandes trabalhos que tenho? Eu sei porque eu fiz a maioria. Então, aí foi o seu encanto, né? Irmão, Elton, como você... Esse desenvolvimento pelo interesse humano apareceu como, assim, para você? Para mim, apareceu depois que eu comecei a acertar na vida com o Manês, que foi o meu primeiro negócio que deu certo. Era uma escola de comunicação, então, eu começava a ajudar os empreendedores a explicarem o que eles faziam de um jeito que as pessoas se interessassem. E naquela época, isso 2015 ou 2016, o marketing digital explodindo junto com o desenvolvimento humano, mas na linha do coach. E a galera tinha muito dificuldade de explicar aquilo de um jeito ou que não fosse romântico demais, ou que não fosse confuso demais. Então, ali eu me destaquei e vi que realmente tinham muitos profissionais com muita capacidade de entrega, mas com a comunicação muito péssima. E por trás disso, uma outra camada, que é o medo de vender, etc e tal. Então, aquela pessoa com uma paixão incrível, uma vontade louca de ajudar alguém e com a capacidade de fazer aquilo, mas atrás de uma mensagem totalmente confusa. E eu comecei a explicar aquilo muito bem. E eu vi que, muitas vezes, modéstia à parte, eu fazia aquilo, de primeiro momento, aquela parte da venda, melhor do que as pessoas, não só pela comunicação. E aí eu percebi que a minha empatia era um ponto muito forte, não só para a venda, mas também para esse passo de realmente começar a ajudar as pessoas e entrar nesse universo. E aí eu peguei gosto. Uma história um pouco parecida com a do Roberto, porque logo quando eu tive acesso ao conhecimento que nós transformamos no Corpo Explica, era um conhecimento absurdamente marginalizado, deixado, ficou para trás, ficou esquecido, ele era confuso, e explicar aquilo me fez entender minha filha. Eu tenho cinco filhas, você falou, cinco filhos, né? Você falou, ele é pai, eu sou pai mesmo, não só da análise corporal, mas de muitos filhos. E naquele momento eu tinha três filhos, e minha filha, que era a caçula, a terceira filha, ela era muito parecida comigo, no corpo, obviamente, no jeito, e como naquele momento ali a minha vida não tinha sido um sucesso ainda, muitos fracassos, muitas frustrações, quando eu via ela repetindo o meu jeito, eu pensava, essa menina vai me repetir lá na frente, vai dar muito ruim. E eu ficava tentando mudar o jeito dela. Depois que eu entendi tudo isso, eu falei, peraí, estou indo pelo caminho errado, e comecei a conseguir resolver várias coisas na minha vida. Então ele foi falando, eu falei, putz, é muito parecido, é aquela coisa, é a descoberta humana. A pessoa que vai se descobrindo e fala, putz, consegui fazer alguma coisa na minha vida, consegui fazer alguma coisa na minha casa, talvez eu consiga fazer isso por outras pessoas. E quando você olha em volta, é muito gostoso. Eu já atuei em outras áreas, é muito gostoso um feedback, um reconhecimento, um agradecimento. Agora o reconhecimento aqui no universo terapêutico é maravilhoso, porque mesmo que a pessoa não fale, quando ela volta e você vê diferente, é uma sensação muito gostosa. É muito gostosa. É mais gostoso do que acertar um código de um aplicativo, é mais gostoso do que acertar a mensagem de uma campanha de vendas, é muito bom. Roberto, como que você mais gosta de explicar a inteligência emocional? Principalmente você já navegou tanto por esse, em várias obras suas, você navega, você coloca a gente para pensar, mas como que você gosta desse entendimento de inteligência emocional? Deixa eu contar um, hoje acho que eu estou à vontade de mostrar meu lado humano. Eu vou mostrar meu lado humano aqui. Eu sou da análise transacional, era da análise transacional. Na análise transacional... O que é análise transacional? É um tipo de psicoterapia. Tá. A gente falava de inteligência emocional, você acredita? Já falava, não? E aí eu falava assim, um dia eu vou escrever um livro sobre inteligência emocional, um dia eu vou escrever um livro, aí sai o danado do Daniel Gulleman com um livro chamado Inteligência Emocional. Eu fiquei uns seis meses com uma dor de corno. E aí... E a minha pergunta seria justamente essa, como é que você se sentiu de ficar namorando alguma coisa e ela nascer ali? E aí... E ele explodiu, né, cara? Não, vê, eu nunca escreveria com a qualidade que ele escreveu, mas... Timing, né? Você viu que você perdeu um timing ali, talvez. É. E aí, falando para quem está assistindo a gente, tem um lance que eu chamo de portal. Quando eu trabalho com a minha ator, eu falo, gente, quando eu abro o portal, você tem que mergulhar. Sim. eu fui um... Eu saí, assim, a minha carreira foi maravilhosa. Já saí, primeiro congresso que eu fui, científico, ganhei o prêmio. E eu tinha um mentor chamado Marco Antônio Garcia de Oliveira. A sigla dele era Mago. E o Mago era um mentor assim, maravilhoso. E aí, lotado, governador, assim, com dois anos de formado, e ele falou, você tem que escrever... Beto, agora você precisa escrever um livro. Eu cheguei para o Marco e falei, Marco, baby, no way, eu não tenho talento, eu não sei escrever ou nada, né? E ele, você tem que escrever um livro, cara, para mostrar seriedade, solidez de carreira, conhecimento. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Se no dia 29 de janeiro de 1984, eu fosse no Acartomante e ela falasse assim, você vai ser um dos caras que mais vai vender livro no mundo, eu ia sair. Ela falou, pô, errou. Eu não gosto de escrever, não tenho talento para escrever. não tenho nada. Só que eu fiquei com aquela ordem do meu mentor. Eu tinha um treinamento para uma empresa chamada Vícola San Fernando em Lima, Peru. No dia 31 de janeiro, quando eu subi no avião, eu falei, Marco, você tem razão, vou escrever o livro. Quando eu cheguei lá, a empresa, quatro irmãos, estava uma azorra, eu estava há uns seis meses fazendo trabalho, aí ele chegava e falava, professor, a gente está tendo lucro, e nós vamos comemorar no final de semana em Ayacucho. O senhor é nosso convidado, tudo pago. E como a gente está feliz, a gente já fez uma reserva para o senhor ir para Cusco e Machu Picchu. Putz, eu naquela dureza que eu vivia, eu fiquei assim, pô, que legal, né? E o outro lado é assim, tem que escrever o livro. E aí, segunda, terça, quarta, quinta, terminava, né? Quando eu cheguei na quinta, o irmão, eram quatro irmãos, o irmão que era o cara assim, elétrico, fazia, Fernando, Roberto, vamos? E eu falei, cara, eu vou embora que eu tenho que escrever um livro. Roberto, mas quando que você vai de novo? Eu falei, eu vou para São Paulo escrever o livro. Aí eu vim, apresentei o meu livro, ninguém quis publicar, falei, vou fazer independente. Aí arrumei um produtor chamado Massaona. A gente nem passava pela sua cabeça ainda. Não, zero. Aí, aí eu peguei e falei assim, eu era presidente de um congresso, 13 de maio, e eu falei assim, eu vou lançar, vou lançar no dia 13 de maio. Aí fui lá procurar o produtor, ele falou, Roberto, era, na época era ali no tipo, falei, aí ele falou, você precisa entregar 28 de janeiro. Eu falei assim, eu vou entregar. Foi o mês mais produtivo da minha vida. Esse livro, A Carícia Essencial, vendeu mais de um milhão, a gente fez festa de mais de um milhão e meio de livros vendidos em livraria. Então, eu digo assim, tem um portal que se abre, então, para você que vai assistir esse negócio, é que nem lá o Harry Potter na estação. Abre o portal, você tem que entrar. Eu fico sempre me perguntando, sempre não, uma vez por ano... Se eu tivesse entrado naquele portal, né? Eu entrei no portal, mas e se eu tivesse ido para Cusco, Machu Picchu, tomado todos os piscosauers do mundo, o que teria acontecido, né? Pode ser que eu tivesse resgatado o caminho, mas pode ser que eu tivesse perdido. Então, quando eu estou perto de gente que está assim, pô, eu estou para lançar um treinamento, eu estou para montar a minha empresa, abriu o portal, cara? Entra. Entra. E a outra frase, essa aqui também é boa, tem uma frase que todo mundo fala e que eu acho ela estúpida, que é assim, o que é sorte? Sorte é quando oportunidade te encontra preparado. Besteira. É? Besteira total. Vê, se tiver tempo, eu vou contar a minha primeira cirurgia. Tá. A minha primeira cirurgia, o teu primeiro treinamento, você estava preparado? Foi uma bosta. Você não estava preparado. Tudo que foi grande na minha vida e na sua, e na sua, e na sua, a gente não está preparado. Só que a gente tem uma vontade de ser alguém, então a gente se prepara. Então, eu vejo que muita gente fala, pô, Roberto, estou preparado. O que eu falo? Foda-se, se joga, aproveita o portal. Por quê? Porque quando a gente estiver preparado, ficou velho. Sim. Vê, eu fui do grupo que inventou a palestra, eu fui o primeiro escritor, eu montei a editora, eu fui o cara que fez o primeiro lançamento no Brasil, que eu trouxe um canadense. Nenhum, gente, eu estava preparado. Agora, eu sempre queria e quero até hoje ser alguém. Aí eu vou me preparar no meio da encrenca. Porque se você ficar esperando estar preparado, utilizando do meu irmão caçula, você está fudido. Mas se preparar depois da decisão é até mais fácil, porque aí você não tem muita dúvida, não tem muita opção. Você decidiu, você começou a fazer, você só tem a opção. Mas é legal o jeito que ele coloca, porque eu concordo, por mais que é uma frase que nos faz refletir, a sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Não, a sorte é quando a competência encontra alguém com fome te fazer acontecer. Não disposto, alguém é afinsão, né? É afinsão, porque é verdade, porque você olha e parar, pô, no momento que falei sim, falei vamos, bora, isso, você não estava no teu auge ali o preparo. Você sabe que foi engraçado? Quando foi sexta-feira, reuni toda a minha equipe aqui da Esmera e eu juntei eles, porque agora a equipe está crescendo, tem pessoas de perfis completamente diferentes. E uma das maiores dores das pessoas novas que entraram, que são pessoas opostas a mim e isso é necessário, elas não conseguem lidar com a agilidade da minha cabeça. E eu falo assim, a gente teve saltos quânticos na empresa. Eu falei assim, sabe que a gente teve saltos quânticos? Porque as coisas chegam e a gente executa. Chega e executa. Chega e executa. E aí a gente precisa ter, às vezes as pessoas que têm necessidade de um pouco mais de controle, aí vai do perfil comportamental de cada um. Não, calma, não vamos. A gente tem que executar, a gente tem que pensar, filho, começa do jeito que dá, depois a gente ajeita o negócio. Mas é. Inteligência emocional para você. Bom, falando de inteligência, o que é inteligência emocional? Pessoal, é o seguinte, define, o que é inteligência emocional? Você define o resultado e você elabora suas emoções para atingir aquele resultado. exemplo simples. Você está doido para dar um esporro no teu filho, na tua filha que tomou um porre. Aliás, eu posso contar uma história do meu filho Arthur. Mas você não vai jogar a tua emoção. Você vai falar, espera aí, que emoção que é a emoção dessa hora? E aí você coloca. O Arthur, você conhece, não é? O Arthur foi um 17, 18, 19, barra pesada. Aí, Arthur, você bebeu, eu bebi. Pô, Arthur, ele falou, pai, você quer que a gente fale a verdade ou para mentir? Porque se você for me dar esporro, vamos começar a mentir. Tá bom, Mas eu gostei, né? Isso tem muito a ver, né? Você saber escolher a melhor emoção, porque tem gente que, eu não concordo, tem gente que fala de inteligência emocional como se a gente tivesse domínio daquilo que a gente sente. Não tem como a gente domine. Por exemplo, não tem que alguém apaixonado falar assim, cara, se desapaixona. Não tem como você se desapaixonar. Tem como você aprender a tomar as melhores decisões sabendo que você está sentindo alguma coisa. Que nem o pai, ali, que ele deu o exemplo, você está puto com o seu filho, então você sabe se você está com raiva. Só que a inteligência é, quais são as melhores decisões que eu tenho que ter sabendo que eu estou com raiva? Às vezes é saber, conversa com você daqui uma hora. Por quê? Porque eu não estou aqui agora. É. Quem está aqui agora é uma fera. Então se eu falar com você, talvez... Agora vai ser uma versão ruim da nossa conversa. Agora vai ser uma versão ruim da nossa conversa. Por exemplo, eu sou um cara que fala uau, inteligência emocional. Eu nunca tomo uma decisão importante depois de um grande tropeço. Porque eu sei que não é o Caio pleno ali. Às vezes é o Caio sentindo raiva, ou é o Caio com as iso, ou... Ou está no all-in ali para recuperar o... Ou o próprio ambiente está mexendo na minha parte mais lógica. Então se eu puder, entre astros, ganhar tempo para eu recuperar um pouco o meu centro... É boa. É sabedoria. É sabedoria isso. Isso, meus cabelos brancos aparecendo aqui me ensinaram isso. Agora, a gente tem que entender que emoção é ilusão. Emoção, o princípio da nossa emoção é ego. Então, por exemplo, o cara está querendo dar um esporro. Por quê? Ego. O cara está com medo. Por quê? Ego. Se a gente começar... Por isso que eu acho importante meditar. Você medita, você começa a jazer um pouquinho essa percepção. o que a gente chama de emoção normalmente tem emoção autêntica e emoção falsa. Não sei se vocês já falaram sobre isso aqui. Não. Emoção autêntica e emoção falsa. Então, basicamente, para a gente resumir, são cinco emoções autênticas. Medo, tristeza, raiva, afeto e alegria. Que é o filme da Disney, não é? É isso? É. Divertidamente. Divertidamente. Aí, a partir daí, tem emoções falsas. Então, por exemplo, como que... Por exemplo, luto. Uma pessoa tem um luto de um ano, nove meses, normal, se o pai, a mãe morreu. Mas a pessoa tem um luto de cinco anos porque o cachorrinho morreu, está errado. Exato. Então, a gente chama de estar evitando alguma coisa. Então, como que eu sei que a emoção é autêntica ou é falsa? Ela é adequada em intensidade, em duração, em duração e em qualidade. Então, eu estou com uma raiva porque alguém gritou comigo no trânsito. Um pouquinho é legal. Eu querer matar esse cara é uma emoção falsa. Exato. E a gente precisa, a gente tem um trabalho de educação emocional. A gente precisa treinar as pessoas por que que ela está sentindo, por que que ela sente determinada qualidade e emoção, né? Então, por exemplo, aqui na empresa, tem gente que tem uma falsa alegria. O que que é falsa alegria? Essa pessoa tende a estar alegre o tempo todo. Ela está com raiva, mas ela mostra alegria. Tem gente que tem aqui o perfil que está sempre irritada. Ou seja, a falsa emoção é de raiva. Então, você fala alguma coisa, ô, Sueli, vamos tomar uma? Não. Ah, vamos. Ou seja, ela tem aquele reflexo. Tem uma camada ali. Por quê? Porque ela foi treinada quando ela era criança a sentir aquela emoção. E aí, o processo de alfabetização emocional é um processo de educação. Então, vamos treinar tal emoção. Por exemplo, o homem do meu tempo era treinado para mostrar raiva e não mostrar medo. Para mostrar raiva, sexo e não mostrar afeto. Então, um homem tipo machão, ele tem dificuldade de ligar. Fala, eu estou com saudade. Fala, e aí, vamos tomar uma? Ele não sabe demonstrar afeto. É engraçado que eu estava falando disso hoje no meu stories. A menina mandou mensagem falando que ela tem uma filha menina e ela acabou de descobrir que está grávida de um filho menino e está com medo desse novo mundo. Eu falei assim, você não está com medo. Você está viciado em ter medo. Você está viciado em ser frágil. Como é que você tem medo de uma sensação dessa? Não é? E assim, você abre a caixinha de perguntas, até vi nos seus stories hoje, eu falei assim, é muito disso. As pessoas estão viciadas em sentir medo. Não é uma coisa real, mas ela busca manipular aquela emoção um tempo inteiro em troca de alguma recompensa. Como você enxerga o medo? Tadinha, coitada. Então vamos dar uma... O medo? Ou vamos dar... Agora você é da bacana aqui, você conduz a gente. Depois eu respondo, então, como eu enxergo o medo. Então você quer levar a gente. Vamos dar uma apimentada aqui, porque essa cadeira aqui é mais confortável do que aquela ali. É porque quando a gente fala de educar emocionalmente as pessoas, vamos entender quem está assistindo ali em geral é o afegão médio. É aquele cara que a vida dele está acontecendo e ele não tem nada a ver às vezes com esse universo. É o empresário, é o vendedor, é a cabeleireira, é o cara do Uber. A vida está acontecendo. E muitas vezes o processo de democratização se perde numa popularização às vezes pobre do que a coisa realmente poderia ser. o que eu estou querendo dizer. O cara pega e fala, beleza, o afegão médio, vamos tirar o extremo que é aquele cara que é adepto, que gosta dessa vibe, que é interessado pelo assunto. Aquele sujeito que a vida dele está acontecendo, ele tem problemas, ele tem dificuldades, ele precisa desenvolver a capacidade dele de lidar com as emoções, com os medos, com as dificuldades. Então vamos entender que ele precisa aprender ali sobre inteligência emocional, dentre outras coisas. e quando de repente ele abre a internet, muitas vezes tem alguém vendendo uma ideia de inteligência emocional, é tipo assim, um ser pleno que nada acontece na vida dele, sabe? Aquela vida que o cara olha e fala, bicho, na moral... Impossível. É. O afegão médio, na verdade, ele fala, mano, nem fudendo. Com essas palavras. É com essas palavras que eu estava nem fudendo aqui, menino chorando, cachorro latindo, boleto atrasado, a mulher gritando, a mulher gritando, carro com a prestação atrasada, não sei o que. Aí tipo, beleza, como é que a gente empacota isso de modo que isso fique atraente e aplicável para o cidadão fora do desenvolvimento humano? É aquele cara que ele não era, ele não é público, mas ele é alvo. Entende? Qual é a sua visão sobre isso? Como alcançar esse cara? Aquele cara que você sabe que precisa, mas ele não sabe que ele precisa. Você sabe, Elton, eu fui terapeuta, né, de consultório há muito tempo. Nessa vida, há uns 20 anos e várias outras encarnações. Se você falar assim, por que você não é mais? Primeiro, outras vibes, eu adoro ir para a próxima. Mas sempre uma pergunta, eu falo assim, por que esse desgraçado que paga essa grana toda que está aqui não assume o compromisso de mudança? Porque a pessoa não muda. Olha que interessante, a pessoa não muda porque o pai quer. Você sabe disso. Quantos pais levam o cidadão lá para você e você fala, o que eu faço com esse pentelho, jogam daqui, né? Mas mesmo, por exemplo, vamos pegar, o sujeito é uma cola para destruir o casamento, perdendo dinheiro. Ele não muda porque quer. Ele muda quando ele assume um compromisso e tem um método. Principalmente, se ele tem um mentor. Tem uma frase que eu falo para os meus alunos, mas que eu falo para os meus filhos. vou imaginar, um dos filhos está passando por um estresse. Eu falo, filho, a orientação é a mesma de sempre. Estudar mais que os outros, treinar mais que os outros, se comprometer mais que os outros e arrumar um mentor. Por quê? Porque as pessoas não mudam porque elas querem. Elas mudam quando elas têm um comprometimento. Por quê? Porque as pessoas reagem emocionalmente por psiquismo, mas por neurotransmissor. O que acontece? As vesículas sinápticas, quando você anda por um circuito, elas ficam em maior número com membranas frágeis. Então, por exemplo, essa colaboradora da Fabi, as membranas frágeis do circuito de medo estão treinadas desde que ela tinha um mês de idade. Então, qualquer coisa faz ela... Dispara tudo junto. Dispara. Então, por exemplo, o sujeito que apanhava do pai, que o pai disse, você não pode ter que reagir. Acho que se é o que chega perto, ele já assusta. Então, ele já está assustado. Ou, briga, briga, briga. Então, em qualquer coisa, ele briga. Então, é muito importante a disciplina para o sujeito segurar. Então, você tem que segurar. Por exemplo, eu sou um sujeito introvertido, mas eu aprendi a networkar. Por quê? Porque eu tenho um filho com paralisia cerebral, precisei ganhar dinheiro, precisei fazer palestra, e eu vi que se eu ficasse introvertido, não dava. Mas, férias, vocês nunca me veem jantar. Por quê? O jantar ideal é o jantar com a minha mulher, eu e a Cláudia. Então, eu não networko, mas eu pego meus neurônios e falo, tempo de networkar, tempo de ir para jantar. Então, se você acompanha meus Instagram, você fala assim, nossa, o Roberto está lá com o pessoal do janguei jantando, a partir de dois anos atrás. Você tem que pegar seus neurônios e segurar, porque ele tende a reagir. Então, se a gente está treinando o vendedor, é muito simples, você é reativo ou você é ativo. Então, você reage ou você age. Então, por exemplo, às vezes alguém é mal educado com a gente no avião, dá vontade de você dar uma dura no cara. Aí você fala assim, peraí, ele vai decidir como eu vou agir? Não, eu vou decidir como eu vou agir. Exato, essa sabedoria. Qual que é a tua visão sobre a sua própria pergunta? A minha visão é que eu sempre preciso entender o seguinte, o afegão médio tem sempre algumas opções, só que ele sempre tem dificuldades com as próprias opções que ele tem. Então, por exemplo, o cara que está com um problema no casamento, vamos para a vida real, vida prática, o que está acontecendo? Esse cara, às vezes ele pensa ir para a igreja, às vezes ele pensa ir para o bar com os amigos, às vezes ele pensa ir para o cabaré, às vezes ele pensa em fazer um curso, às vezes ele pensa em ler um livro. Tudo isso passa na cabeça dele. Ou pensa em não fazer nada. Ou não pensa em fazer nada. Tá? Agora, como é que a gente pode fazer para que o conteúdo, esse universo do lado de cá dentro da bolha seja mais atraente para esse cara que o bar com os amigos, que o cabaré, às vezes que a igreja, às vezes que a droga, acho que é essa iniciativa que os profissionais precisam ter. Eu preciso chegar primeiro na frente desse cara, ou se eu não der conta de chegar primeiro, a hora que eu chegar eu preciso ser mais relevante, mais interessante para ele falar, peraí, isso eu não vi ainda. Deixa eu ouvir esses malucos e testar uma coisa. Qual é a vantagem do conteúdo, do produto do desenvolvimento humano? Que a experimentação dele é muito fácil. Você consegue ensinar uma coisinha para o cara e aí ele pega e fala, eu não entendi tudo que você me ensinou, mas eu guardei aquela uma coisa. E a vez que ele usar aquela uma coisa, ele vai falar, opa, peraí, foi diferente. Eu tive um problema no avião e ao invés do cara decidir como eu ia agir, eu decidi agir diferente, ignorando a intervenção ou a participação daquele cara na minha vida. Logo, sem perceber, eu assumi o controle e dessa vez foi diferente. Ou eu consegui me acalmar, ou eu consegui resolver o problema, alguma coisa. Então, o produto, a degustação do desenvolvimento humano, ela é muito fácil de oferecer e às vezes a gente falha nisso. Não oferece uma coisa simples para o cara aplicar, oferece uma aula complexa, romântica, aí o cara olha do lado de lá e fala, mano, você abraça a árvore ou você está falando isso porque você está rico ou coisa do tipo. Então, fica distante. Você sabe que essa é uma coisa que eu sempre falo, tem uma frase que eu vi, eu não me lembro aonde, me perdoa se foi algum de vocês aí, mas foi algum livro que eu li, que o homem, ele não busca conhecimento, ele busca certeza. O homem, de forma geral, o cérebro, ele busca por certeza, é a necessidade da segurança. Total verdade. Total essa, né? Quando a pessoa está confusa, ela não compra. Exato. Não compra um amor, não compra um parceiro, Porque falta certeza, né? A imagem. E aí vem muito com o que você falou sobre, às vezes, a gente deposita muita coisa e aquilo afasta ele do resultado dele acreditar que é possível. Então, isso é uma das coisas que eu adoro fazer com as pessoas, assim, qual é a primeira pequena vitória que você pode ter hoje? Que é palpável, que você consegue, que você tem capacidade, aí ele ganha a primeira certeza. Aí ele fala, hum, interessante, acho que eu posso ir para a minha segunda certeza. Aí ele arrisca mais uma nova coisa. E aí a soma de pequenas mudanças de comportamento, no geral, soma algo. O Goleman coloca que inteligência emocional é a competência para gerenciar sentimentos. O que vocês acham disso aí? É exatamente isso. Você trouxe, você falou um lance muito profundo. É o seguinte, o nosso cérebro, todo mundo fala dos dois cérebros, na verdade, a gente tem três cérebros. A gente tem o cérebro animal, o cérebro racional e o cérebro transcendente. O que é o cérebro transcendente? É o da consciência, é o que consegue olhar o cérebro animal e falar, opa, é o que consegue falar a análise. A gente não vai conseguir deixar de ser sapo, jacaré, onça, mas a gente não vai agir nesse lugar. Então, esse é um lance importante. Eu posso voltar para o lance da Fabia? Pode, claro. Você passou. Uma das razões, já ajudando vocês a entenderem o sucesso de vocês, uma das razões que nós temos sucesso é porque a gente consegue simplificar e ajudar as pessoas. A maior parte das pessoas vai se perdendo nesse emaranhado. Então, quando a Fabi fala, faz uma coisa por vez, vou eu complicar. Todo mundo que desiste, todo ser, então, por exemplo, essa pesquisa tem um peixe, o peixe está lutando lá, aí uma hora o peixe para de lutar. a menina está sendo violentada, ela luta, a luta, uma hora ela entrega. O que acontece quando o bicho desiste? O cérebro dela fica inundado de noradrenalina. Aí foram ver em que circunstância que o cérebro da pessoa fica inundado de noradrenalina. Quando o esforço dela não está dando resultado. Então, o cérebro fala, não está dando resultado, não está dando resultado. para. As duas coisas que a gente tem que aprender na vida. Uma é as espécies que se destruíram, se destruíram porque elas não desistiram. Então, o cérebro está falando, está errado, está errado, está errado, e ela continua, ela vai para o oceano e morre todo mundo lá. Então, é importante desistir quando está errado. Mas como que eu domestico o meu cérebro de noradrenalina para ele não encharcar? Eu divido em metas pequenas. Boa. O que o pai faz? Faz aquelas metas gigantescas. Aí o moleque vai, muda de noradrenalina, para. Ou mesmo o chefe de vendas. Não, você vai vender cinco milhões esse mês. O cara, caraca, olha lá, vai vender três mil só esse mês. Perrou. Então, é fundamental. É isso com o cara que está meditando, né? Se ele fala, pô, estou me matando aqui, está distante, né? Então, é fundamental dividir em pequenas metas porque não deixa o cérebro inundar de noradrenalina. Então, fica esse recado para líderes, para pais, para maridos. Muito bom. E quando a gente fala principalmente, vejo que uma das dúvidas assim mais é, a galera tem um desafio quando uma... Tem alguns feedbacks que para muita gente é incrível, mas gera um sentimento de impotência. Aquele feedback, pô, cara, você tem que performar mais. O cara, puta, e isso? Tá, mas como? O que é performar mais? Eu sei que tem a ver com desempenho, mas tem gente que não tem a habilidade de você trazer para um campo prático das coisas. Tem a cobrança e não tem o norte, né? Tem a cobrança e não tem o norte. Isso gera um sentimento de impotência dentro da gente? Aquela coisa, você sabe o que precisa fazer, mas não sabe o quê? A gente consegue, inclusive, juntar as coisas, porque igual ela trouxe a questão do... O homem, ele vai buscar a certeza. Aí você chega para o sujeito e fala, você precisa performar mais. Beleza. Você deu uma certeza para ele e abriu uma dúvida maior. Ele fala, tá, como? Você não estava dando conta nem de performar menos? Aí você vem e fala para mim, agora você precisa performar mais. Aí ele fala, beleza, você me deu uma certeza que me gerou uma dúvida maior. Colocou o cara num lugar muito pior. E aí vem um problema que é, de quem é essa necessidade, essa expectativa e essa obrigação de performar mais. É do cara que está ouvindo ou do cara que está dizendo? É na régua de quem, né? É na régua de quem. É do cara que está dizendo, ou seja, ele não está sequer cumprindo o papel dele que ele deveria como líder ou como pai, que aí... Ele quer literalmente lavar as mãos, mas eu já disse que você tem que estudar, eu já disse que você tem que treinar, eu já disse que você tem que performar, eu já disse que você tem que prospectar. ok, mas para começar, se esse cara tivesse visto como é que performa mais, se ele estivesse vendo alguém performando mais o tempo todo, essa cobrança ela não geraria uma dúvida. Ela diria, vem comigo porque eu faço desse jeito. Então, não tem como inundar o cérebro, não tem como sujeito se perder porque ele fala, beleza, se eu te seguir aqui vai dar certo, então eu vou dar o meu máximo para te seguir aqui na medida em que eu estiver tendo dificuldade e você vai me cobrando. E aí fica muito fácil ter uma inteligência emocional na prática, que é você administrar os sentimentos, mas para mim os sentimentos precisam ser administrados a partir de lógica. Aí quem conhece traço de caráter vai falar, mas você é muito esquizóide, isso é fácil. Não, não é. Você precisa separar o fato do que é a intenção e do que é a sensação. Muitas vezes a sensação ela inunda toda a construção e faz aquilo parecer ser o fato quando muitas vezes a pessoa fala, 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 a pessoa está desesperada e você desmonta ela quando você pergunta ok, mas o que você quer? Ela não sabe. Se ela não sabe é porque ela não trouxe uma percepção lógica para um sentimento. Ok, tudo bem, você está com medo, tudo bem, você está angustiada, tudo bem, você está sentindo tudo isso, agora vamos não ignorar as sensações, vamos desarmar isso, vamos pensar sentimento, vamos entender por que você está se sentindo assim, vamos entender quais são as opções. Se você observar, muitas vezes a angústia ela acaba, não é quando você consegue o resultado, é quando você entende como conseguir aquele resultado, a tranquilidade já vem, você fala, putz, eu tenho um caminho, eu tenho uma opção, eu tenho, logo o sentimento, ele ganhou um rumo diferente, ganhou uma proporção diferente com a razão, por isso que muitas vezes o pitaco do terapeuta, do amigo, faz a pessoa se sentir melhor, por quê? Aquele cara está do lado de fora, ele chegou e falou, vem cá, mas você já pensou tal coisa? Será que é isso mesmo que a sua mulher quer? Você pega um casal que está se separando, os dois estão se degladiando ali, acabando com o patrimônio, acabando com a emoção dos filhos, acabando com a família, aí você pergunta para a mulher, o que ela quer? Ela fala uma coisa, você pergunta para ela, e o que o seu marido quer? Ela vai achar que ele quer uma coisa, e você, o que você quer? Ele quer uma coisa, e o que você acha que ela quer? Quer outra, aí você vai ver, as coisas não batem, as coisas não batem, aí quando você chega para um e para o outro, fala, na verdade ela quer isso, na verdade o outro quer isso, ah, tá, o atar é tipo assim, então não faz sentido eu estar com raiva, não faz sentido eu estar com medo, não faz sentido eu estar querendo todo esse estresse aqui, então para mim a inteligência emocional vem quando você junta o sentimento com o pensamento, aí você consegue controlar. Isso para mim foi algo que mais fez diferença na minha vida, eu sempre fui a pessoa muito explosiva, explodia, sentia tudo muito, aí comecei a ter úlcera, comecei a passar muito mal, o corpo físico acabou reagindo a todas as emoções, e aí acho que tudo vem com basta também, é uma decisão, eu não quero mais me sentir dessa forma, e aí sabe aquela coisa, às vezes você abre uma mensagem, aí dá aquela borboleta no estômago, aquela coisa, aí a gente, do nada você já está fazendo outra coisa, mas aquele sentimento ficou, você não parou dois segundos para entender o porquê daquela emoção, o que você faria a partir dela, aí você passa o dia inteiro agoniado, você já nem sabe mais porquê, que você não consegue retomar onde isso começou e aquilo vai gerando uma bola de neve, eu fui essa pessoa assim por muitos anos, e eu ficava mal, mal, e aí teve a hora que eu fui, eu decidi, eu não quero mais, então toda vez que eu tinha uma emoção que eu falava, preciso, eu parava, por que que eu estou sentindo isso? Eu falo assim, inteligência emocional acho que é a capacidade da gente racionalizar as emoções que a gente tem, estou com raiva, quem que está com raiva? Eu falo, a maioria das vezes a raiva, ela vem do ego, não sei se vocês concordam, que é a nossa mania de querer julgar, então a gente julga o outro porque o outro faz errado, mas a gente também erra, mas a gente erra de forma diferente, então eu tenho raiva de você porque você fez desse jeito, mas eu vou lá e eu faço outra cagada de outro jeito, mas na sua cagada eu posso ter raiva, né, e aí o medo, o medo é baseado em que? Normalmente eu acredito que ele é falta de informação, então qual que é a falta, qual que é a informação que eu preciso para poder superar através dessa, dessa diversidade que eu estou tendo? E aí você falou da alegria e eu falo, às vezes as pessoas pensam assim que a felicidade, a alegria é algo que não precisa ser falado e precisa, porque as pessoas hoje no mundo de Instagram, o que elas olham? Alegria, felicidade o tempo inteiro e aí você olha para a sua vida, você acha a sua vida uma merda, você acha que é a pessoa mais infeliz e eu adoro pegar exemplos assim dos momentos mais felizes da minha vida, meu casamento, eu pego o nascimento dos meus filhos, eu pego uma grande conquista e eu falo, isso é felicidade, só que se eu tivesse esses momentos 100% do meu dia, isso não seria mais felicidade, então a gente precisa parar de buscar a felicidade desse jeito porque ela não existe, e seria uma puta infelicidade viver isso o tempo inteiro porque eu não teria as coisas extraordinárias para aproveitar e aí quando a gente tem um vazio, porque as pessoas pensam assim, ou eu tenho o excesso da felicidade ou eu tenho a tristeza, não é uma coisa ou outra, existe um nada no meio e aí a gente se sente, puta, estou vazio, não sei o que, não, você só simplesmente está bem e eu comecei, quanto mais, e é uma coisa louca, quanto mais comecei a desenvolver esse meu lado emocional, eu comecei a ficar muito cheio desse nada, e por um lado eu comecei a pensar se eu estava ficando depressiva, o que estava de errado comigo, mas ao mesmo lado eu olhava assim, mas eu estou bem, estou plena, e eu comecei a descobrir que esse raio do bem é um nada, porque eu parei de ficar um pêndulo o tempo inteiro a mente julgando entre bom ou ruim, ótimo ou não sei o que, sabe, você sai de um pêndulo, você simplesmente a gente só vive, e é bom demais isso. Você está falando, você está falando, eu estou empilhotizada aqui no desabafo dela, não é? Não, mas é... Foi só um desabafo, desculpa. Depois vocês colocam, case-se com alguém que olha para a Fabi, que olha para você como o Caio, olha para a Fabi, eu estava assim, porra, é isso aí, e não é a primeira vez que eu reparo isso, eu falo, Caio, você é apaixonado, está te querendo, quando eu entrar no mês da felicidade, me chama para falar, felicidade é meu tema, mas a gente começa a ficar sábio quando a gente começa a saborear o cotidiano. Uau. Exato. Então, eu estou traduzindo o que você está me falando, Roberto, teve um momento que eu comecei a saborear o cotidiano, eu comecei a saborear, a acordar com meus filhos, eu comecei a saborear... A rotina. É. Que fazia sentido. Quando a gente começa a saborear, isso não tem idade, mas tem gente que para ser feliz precisa ir para o Himalaia, precisa comprar um carro novo. E vou te dar um toque agora. Ao vivo e a cor, se eu estiver chique, dando um toque. Eu tenho que filmar a gente não é chique, dá esporro, sai ao vivo. Não sei se isso é bom ou ruim, mas vamos lá. Amigo, é o seguinte, eu aprendi isso com o John Gray, que escreveu Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E ele falando assim, que nós homens, nós temos uma tendência de pensar assim, eu vou fazer algo grande, esse algo grande dura muito tempo no coração da minha esposa. E ele falando assim, eu entendi que eu preciso fazer algo legal todos os dias. Então, por exemplo, um homem compra um carro, o X que ele quer, ele fica seis meses apaixonado pelo carro, né? E o John, falando isso, ele fala assim, pô, você dá um anel de brilhante para a tua esposa e você acha que ela vai ficar seis meses feliz. Ela não fica. No dia seguinte... Eu descobri isso. Ele descobriu esses meses aí. Para ela, uma coisa de adipamento, né? Você não me peça presente para os cinco anos, Então, eu vou contar a história. Chegou o aniversário. O John Gray, o John contando, é uma história dele, né? Então, ele falando assim, que a esposa dele é super parça, talvez como vocês sejam, super parça, lá nos Estados Unidos. E ele lançou o Homem de Marte, Mulher de Vênus, produção independente. Estourou esse? Estourou no mundo interno? Estourou. Estourou. Vendeu muito assim? Muito, muito. Não, acho que foi o livro de relacionamento que mais vendeu na história. Vou brincar aqui, vendeu mais que a Mara pode dar certo que vendeu um milhão e meio, e aí a esposa dele organizou o lançamento do livro na cidade deles. E ela produziu o livro e tal, e aquela noite de autógrafo, a imprensa cobrindo, e eles tinham um trato, já faz uns 20 anos, que cada dia um lavava a louça, limpava a cozinha. Ele chegou da noite de autógrafo dele, todo poderoso, todo não sei o que, beijou ela e vamos dormir. Aí ele falando assim, aí ela olhou assim, e quem que vai limpar a louça hoje? Ele queria bater nela, né? Aí ele ficou pensando, ele falou assim, é, nós homens, uma coisa grande resolve seis meses, a mulher é uma coisa todos os dias. Confere, Fabi? Confere, super conferido. E para apimentar aqui, partindo da frase competência para gerenciar sentimentos, e nessa linha de raciocínio, do direção, porque eu concordo muito que toda vez que existe ausência de fé, e coloque nessa cola de fé, esperança, confiança, sempre existe o preenchimento desse lugar com o sentimento substituto, que geralmente não é bom. Geralmente não é bom. Geralmente quando tem ausência de confiança, ausência de fé, ausência de esperança, quais são os sentimentos? Porque não tem como deixar esse vácuo. Vai estar tudo ligado à ansiedade. Tudo que vai estar aí vai gerar ansiedade. Geralmente é dúvida, angústia, ansiedade. Então olha que coisa, se não tem aquilo, você já sabe que uma coisa ruim vai aparecer. Ou você projeta coisas ruins. Então já sabe que o vácuo é ocupado por coisas negativas. Então o vácuo não nos favorece. É que assim, o empate não é nosso. Exato. A vitória é derrota, a gente sabe que não e empate é de quem? Do outro lado. É derrota. É derrota. Então muito dessa, da inteligência emocional é você saber se guiar, mas partindo dessa frase que é competências para gerenciar sentimentos, como que a gente pode ser competente no gerenciamento dos nossos sentimentos? O que a gente pode fazer para ficar competente? Eu tenho uma estratégia, dói, mas uma estratégia que fez a minha vida, mas vocês aí. Então peraí que eu vou devolver para você. Agora eu fiquei curioso. Eu vou devolver para os três aqui, porque vocês estavam falando e eu estou com um afegão médio na cabeça. O Tião do Palio está ouvindo isso com o carro, o documento está atrasado. Cara, em geral, as pessoas ouvem e elas assistem também, até no vídeo, né? Cara, nós estamos num pico da pirâmide e a gente muitas vezes esquece. Esquece. Esquece, tipo assim, putz, você andou de ônibus, você sofreu, você lembra, mas você... Você esquece rápido. Ah, lembrar daqui, lembrar com a chave do áudio no bolso é fácil. Você lembra dando risada. Você lembra dando risada, você lembra contando. Então, como é que a gente pode tangibilizar ou entregar alguma porção dessa pergunta em uma resposta pensando no Tião e na Maria? Porque é o seguinte, quando ela ouve algo e comenta uma possibilidade, você dá atenção, você olha pra ela com olhos de quem deseja essa mulher como se não a tivesse. Já o Tião é o seguinte, a Maria fala, o Tião fala, a mulher vai caçar uma roupa pra lavar. Então, como inserir inteligência emocional nesse ambiente? Nesse ambiente que muitas vezes tem desrespeito, muitas vezes tem descaso, muitas vezes tem traição, tipo assim, é o caos, beleza. Como que a gente consegue levar um pouquinho disso aqui pra lá? Como você é o mais sábio, começa aí. Mas olha, Elton, eu vou completar o seu pensamento. Segura essa bucha aí, né? Vê, as pessoas têm uma ideia, na minha opinião, equivocada, de que o pessoal mais simples é o que mais sofre. Eu não acho isso. Esses dias, eu estava com um dos bilionários que a gente tinha amigo e falei, e aí, você é mais feliz agora? Eu disse, não. Por quê? Para mim, Roberto Chinachique, é complicado saber quem se aproxima de mim, porque quer que eu apresente o livro na editora, quer que eu abra a porta para uma negociação, apresente para uma startup. Então, por isso que é muito importante a gente ter amigos, pessoas que você sabe, e eu vou fazer uma declaração de amor aqui, o Caio é um, se eu tiver com problema de alguma coisa, Caio é um. E se perguntar assim, a Fabi sabe, a gente não almoça, a gente não sei o quê, mas a gente encontra e você fala assim, esses dois figuras são amigos. Mas não importa, não é uma coisa assim, de sociedade, mas você vai experimentar isso à medida que o tempo vai passar, Caio já experimenta. Quem te ama de verdade, fora a Fabi, quantos filhos vocês têm? Três. Sabe assim, são poucos, quem são seus amigos que você, na Índia, tem uma tendência deles falarem assim, tem um karma ruim, quem é pobre? Mas tem um grupo que fala assim, tem um karma ruim, quem é milionário? Porque esses caras não instrumentam o amor, eles nunca relaxam, eles nunca se entregam. Então, só para dizer o seguinte, não é só o Tião que sofre disso, todos nós sofremos disso. Por isso que a gente precisa na vida definir muito claro parâmetros. Então, esses dias, uma assistente minha falou assim, Roberto, você continua trabalhando, o que define o teu parâmetro de você estar bem ou mal? Pergunta inteligente, hein? Eu trabalhava com pacientes terminais no começo da carreira. E quando eu vi as pessoas, 92% morrem arrependido, a pessoa morre, doutor, não me deixe morrer, doutor. O que eu vi? Eu vi que as pessoas sábeis, elas tinham relações legais com os filhos. O que me define se eu estou bem ou se eu estou mal não é se eu ganhei um ou dois. Como é que está eu com o Leandro? Como é que está eu? Eu tenho cinco. Como é que está eu com a Marina? Se eu tiver enrescado com o filho, eu vou parar. Não está legal. Não é quanto entrou, quanto que a empresa deu, quanto que faturou, quanto que foi o lançamento. E a gente tem uma regra lá em casa que vale para todo mundo. Estressou a dupla, nós vamos para a terapia. Às vezes, eu que comecei essa cultura, mas, por exemplo, a última vez, minha filha Marina que faz medicina, pai, a gente está estressando aqui. Vamos na terapeuta? Vamos. Por quê? Porque a gente não pode ter um parâmetro de grana, de carro, de casa. Ah, sua casa, Y, X, Z, seu apartamento? Não. Tem que ser um parâmetro que é fora disso tudo. Então, vocês têm três, vocês têm cinco. Sempre está estressado com um. É isso que define se eu estou bem ou se eu estou mal. mas vamos lá para a gente apimentar ainda mais. Percebe que mesmo isolando a variável grana, percebe que existe um nível de alinhamento, de cumplicidade, de respeito para um chegar para o outro e falar vamos para a terapia? Vamos nós dois? Até porque já existe um alinhamento lá atrás. Quando você está naquele caos ali, em muitas famílias, muitas vezes, tem alguém tentando salvar tudo aquilo, alguém segurando tudo aquilo e aí você de repente chega e fala, vamos supor que a inteligência emocional fosse a melhor ferramenta para essa pessoa, mas como que ela consegue ter uma vitória, uma primeira vitória ou uma única vitória ou experimentar isso na vida dela onde ela não tem alguém para quem ligar, onde as pessoas que de repente frequentam a vida dela tem problemas parecidos, onde ela de repente não tem um trânsito, não tem uma abertura em casa para chegar e falar meu amor, tem muitas situações que só uma sugestão de vamos fazer terapia vira uma ofensa com justificativas às vezes até para agressões e coisas piores. Como é que a gente pode chegar para uma pessoa dessa e falar, olha só, isso aqui você consegue aplicar, mesmo sem ter se desenvolvido tanto, sem ter tanto acesso, enfim. Ó, eu vou responder. Você tem um alcoólatra na família e tem ou uma mãe ou um pai ou irmã. Esse é o mais neurótico, não é esse. Sim. Esse cara é o que tem que procurar terapia. Por quê? Porque ele acha que ele tem que consertar alguém. Então, assim, como dica, agora, eu estava com o meu mestre lá na Índia e ele falando de relacionamento. Falando de relacionamento. Deixa eu te pedir uma gentileza. repete e expande um pouco mais isso porque tem muita gente que precisa ouvir isso que finge que não entende. Essa é a verdade. Quando você chega e fala, beleza, o cara é o alcoólatra, beleza, o problema dele é conhecido e o problema das pessoas que geram problema para ele. Que a gente chama isso de codependente, né? É fácil a pessoa dizer, é ele que tem um problema, ele que chegou bêbado aqui, beleza. Mas essa pessoa, como que ela leva o outro? Vê, o alcoólatra tem um problema enzimático, pá. Então ele precisa ir para o alcoólatra anônimo, precisa tratar. Mas, eu, eu, Roberto, hoje estou fazendo terapia aqui, de graça. Mas, por exemplo, se eu quero consertar um filho, ah, meu filho está fazendo isso. Eu falo, opa, terapia, cara, você não tem que consertar ninguém, você tem que amar essa pessoa como ela é, você tem que ser legal como ela é, porque isso é mais curativo do que alguém tentar consertar. quando começar o mês de relacionamentos me chama também, outro tema que eu adoro. As três desgraças que ferram qualquer relacionamento. Opiniões, então um cara acha que ele tem que dar opinião. Ferrou. Expectativa, eu quero que meu filho seja um jogador de futebol. Terceiro, insistência. Essa, E ele pode misturar, né, insistência na opinião e na expectativa. Então, essa pessoa que está querendo, então você que está aqui assistindo a gente, aí você quer consertar seu filho, então você está dando opinião, você tem expectativa e você fica insistindo. Porra, você é muito chata. Você é muito chata. O alcoólatra, quando para de beber, sarou. Chato não necessariamente. Exatamente. Então, pessoal, quando você começa a dar opinião, ter expectativa e fica insistindo, você é a mais neurótica do lugar. Então você para de querer consertar seu filho, você para de querer consertar seu chefe, você para de querer consertar sua equipe e vai para a terapia. Vai cuidar de você, né? Vai cuidar de você. Eu acho que isso é uma das coisas... Como que as pessoas podem aumentar a competência emocional? Essa pergunta é? É boa. Hã? Como pode aumentar a competência com conhecimento? Acredito isso. É inevitável, né? O conhecimento tem que estar nessa equação aí, né? Esse conhecimento está na equação inevitavelmente. Mas eu penso muito o que você falou, você falou, né? Todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Eu acredito que o prenúncio na mudança é o reconhecimento. Não existe nada que a gente não mude que a gente não reconhece que precisa mudar. Então o prenúncio... A gente chama de consciência, né? Essa consciência. Você precisa ter a consciência. Você precisa ter a consciência, a sua elevação de nível consciente que é preciso mudar. Então eu vejo como que você aumenta o nível da tua competência emocional é principalmente reconhecendo, por exemplo, que, cara, você não toma as melhores decisões quando você, por exemplo, está com raiva. Ou você não sabe lidar bem, por exemplo, teu filho está bravo, geralmente o jeito que você fala com ele e fala assim, cara... Incendeia mais a raiva. Então acho que esse... E quem está com raiva sempre perde. Esse reconhecimento, por mais que você não fez nada prático, já é um a zero para você. É, e hoje em dia, quando você fala assim, poxa, o conhecimento, né? Outro dia até alguém perguntou sobre livros e tal, e sempre que naquela dica daquele livro que vai mudar a vida, eu falei, cara, livro é o seguinte, o importante é sempre você estar lendo um. Porque quando você está em contato com um livro, com conhecimento, por exemplo, não tem como eu ler um livro seu e aprender só o seu método. Eu vou extrair um pouco da tua visão de mundo, da tua, da tua. Então, hoje em dia, sintetizando para o Tião e para a mulher do Tião que estiver ouvindo a gente aqui, ficou claro o que ele disse e o que ela disse. Vai cuidar de você. Poxa, mas o outro não quer. E você vai usar... Você vai usar... Não, não, calma, eu vou chegar aí. Você vai usar o fato do outro não querer para justificar você não fazer nada, porque essa desculpa a gente sempre vai ter. A mulher quer mudar, mas o marido não quer mais. ou o marido não colabora, ou o contrário, ou etc. Enfim. E hoje em dia, putz, quanto as pessoas estão pagando para ouvir esse podcast? Sabe? É acessível. É acessível. Hoje o conhecimento é acessível. Hoje a pessoa tem, inclusive, a condição de escolher vários conhecimentos acessíveis, inclusive para experimentar. beleza, olha, tem uma coisa aqui que ao ouvir saiu do meu radar porque não fez sentido para mim, ou ao ouvir me interessou muito mais. então não tem jeito. Tem que ir para o conhecimento. Só que o conhecimento a pessoa evita porque o conhecimento vai levá-la justamente para esse lugar, para o lugar da consciência. O lugar de chegar e falar assim, ou eu tomo a decisão de eu mudar do alcoólatra parar de beber e o chato parar de ser chato. Mas os dois têm que tomar cada um a decisão. e é muito fácil você evitar a decisão quando você tem a justificativa de não ter conhecimento ou de não ter apoio. Então, tião, mulher do tião, se você não tem apoio, você já sabe que você não tem apoio, você sabe que você vai ter que fazer sozinho. Eu tenho um amigo que eu dou um exemplo só, quantificando, eu tenho um amigo que fala assim, cara, eu odeio fazer exame, por quê? Porque você sempre vai descobrir alguma coisinha lá. Então eu prefiro não saber. Eu acho que isso é uma responsabilidade, isso, né? Ele tem essa frase, ele não gosta de fazer exame de sangue, por exemplo, mas eu não gosto de fazer, porque eu vou ficar caçando coisa, depois eu acho alguma coisa fora lá. As pessoas não bastam de autoanálise, porque vai descobrir um monte de coisa. Eu prefiro ficar na ignorância porque você aplica um anestésico. A ignorância, ela é um anestésico. Você não tem responsabilidade. Esse amigo meu que fala que não gosta de fazer exame, ele prefere ficar na ignorância porque eu não saber não me coloco, por exemplo, numa posição de vulnerabilidade, porque agora, quando eu sei, eu sei as consequências daquilo que eu sei. Mas certamente ele não é casado, né? Não. Por quê? Porque a essência do casamento é... Olha o ego aí. Tem uma goteira em casa e nós precisamos saber que tem uma goteira para a gente viver bem, senão não tem crescimento, né? Exato. Porque, vê, o que é amar alguém? Amar alguém é querer evoluir junto. As pessoas se iludem, né? Ah, vou casar para ter mais prazer porque vai ser mais gostoso. O cara se ferra totalmente. mas não, eu estou crescendo, evoluindo com a minha mulher. Estou evoluindo com o meu marido. Aí o casamento passa a ter graça, né? Você concorda naquela expressão que, às vezes, uma melhor maneira de você ajudar alguém é deixar ele passar por uma circunstância que ele criou? Aliás, é o certo da vida. É o certo da vida. Ótimo. Porque, muitas vezes, a gente atrapalha. hoje em dia é muito bonito a ideia da ajuda traz nobreza, mas é aquela coisa, bicho. Você precisa deixar a pessoa com um problema que ela criou para ela entender que só ela pode criar uma solução para aquilo. Não tem como você tirar uma pessoa de um problema. Para mim, existe uma diferença muito grande entre oferecer ajuda e oferecer apoio. Eu sou um cara contra ajuda. Eu não ofereço ajuda para quem precisa. Eu ofereço apoio para quem merece. Exatamente. Porque o cara que está buscando apoio ele já deu um passo. É aquele cara que ele decidiu ir e ele vai com você ou sem você. É não ter um dos piores sentimentos na boca do que você querer dar apoio a quem não quer ajuda. Exato. Apoio a quem não quer ajuda. Você sabe que o cara precisa de você e você está estendendo a mão e o outro lado não estende e você fica puto pelo outro lado. Espera o cara levantar e o cara se mexer porque a hora que ele se mexe você fala ele vai de qualquer jeito. Então eu vou dar um impulso, um combustível aqui que ele vai sair do outro lado. Agora, o universo do desenvolvimento humano tanto na inteligência emocional e no fundo tudo gera inteligência emocional muitas vezes as pessoas evitam porque na medida em que você se desenvolve na medida em que você ganha a percepção a consciência que você muito bem trouxe ele vai se ver diante de quê? De uma decisão. Não tem evolução não tem solução sem uma decisão. Não adianta o cara fazer cinco, seis, dez cursos e nenhum daqueles trazer uma clareza suficiente para ele tomar uma decisão. Se ele não tomar uma decisão e muitas vezes essa decisão é mexer num casamento mexer num emprego mexer numa carreira mexer numa sociedade quando você tem muitos problemas é muito mais fácil decidir porque quem tem muito problema não tem opção. Às vezes tem essa figura nessa cabeça enfim, na minha cabeça e eu acho que uma dica para todo mundo se você tem avós vivo vai conversar com seus avós vai conversar com seus avós e vai dividir um problema que você tem não sei se você tem avó mais instruída no mundo ou avó mais instruído no mundo não sei mas é impressionante como a vivência a experiência humana no mínimo é outra visão é outra visão se você pega por exemplo os dois polos pega um senhor de idade pega um adolescente às vezes que esse cara reage o outro olha de uma maneira então eu vejo que muito da inteligência emocional vem com a própria vivência emocional de algumas coisas por exemplo imagina a inteligência emocional que você recebeu quando você teve o foi o teu primeiro filho que teve foi o Leandro foi o Leandro para dizer a cerebral no primeiro filho cara não que seria fácil no quinto mas de primeira pai de primeira viagem experimentando a paternidade pela primeira vez bum uma bomba atômica dessa agora sempre a gente precisa escolher depois eu queria responder a outra pergunta que eu acho que tem uma coisa bonita para falar é o seguinte quando cai algo na nossa vida a gente tem que decidir ou a gente fica sábio ou a gente fica amargurado infelizmente a maior parte das pessoas escolhem ser amarguradas então fica fica travada e é muito importante a gente ter essa essa capacidade de compartilhar um jovem dificilmente consegue ter essa percepção difícil né difícil então por exemplo o Lecler você vira desculpa te interromper mas você vira para um cara mas você fala essa é uma situação que essa sua relação com teu sócio com seu amigo ou vai te deixar mais sábio ou mais amargurado ele vai falar ah eu quero aquele sabe tipo e quanto mais ele fizer isso mais ele vai ficar amargurado agora pegando um gancho aqui mantendo essa linha como antecipar isso existe uma forma de antecipar isso por quê por exemplo igual eu te falei dificilmente um jovem fala isso sabe quantos anos você tem 70 70 eu tenho 39 então por exemplo encaixa saindo dele tipo assim talvez eu precise viver mais coisas para que isso realmente seja uma máxima para mim que é tipo assim cara em situação nenhuma da vida compensa você ficar amargurado então existe alguma forma de acelerar isso nos mais jovens vou falar rapidinho agora fomos para ter um negócio chamado vitória de pirro não sei se vocês já ouviram falar nisso a Esparta estava lutando contra o exército X o exército X estava lutando contra a Roma e eles ganharam só que essa vitória eles perderam os melhores comandantes melhores soldados e Roma conseguiu se reagrupar e venceu então na vida tem vitória de pirro então quem convive comigo quando está para ganhar de um jeito para perder eu falo vitória de pirro vitória de pirro aquela vitória que não vale a pena que não vale a pena vai ter um custo muito caro vai ter um custo muito caro então você vai ganhar e depois não vai ter prazer nenhum lá na frente não é que você não vai ter vai ter um prejuízo por exemplo você vai sair de férias e você vence sua mulher para ir no lugar que você quer vitória de pirro você vai passar a férias todas sendo detonado é homem casado que a mulher quer então homens sua mulher quer uma coisa fez tanto sentido não é isso Fabi vamos lá não sei o que aí o Tião está ouvindo a gente dizendo não eu casei com a pirro então esse é um lado o outro lado é a gente precisa aprender a escutar e a se relacionar então por exemplo o que é melhor para uma criança em termos de educação outras crianças então por exemplo está todos os netos sobrinhos lá da família aí um garoto ganhou um carrinho legal aí os outros ah deixa eu ver o teu carrinho João ah não o carrinho é meu o carrinho é meu o carrinho é meu aí todos vão jogar bola vamos ah eu quero jogar não João você não vai jogar o que faz o pai a mãe entra e interfere mas deixando criança com criança a criança já começa opa esse negócio de ser egoísta não vale esse negócio é ah eu mordi ah mordeu mordeu ah vamos todo mundo brincar João você não vai a gente precisa aprender a se relacionar por isso que eu estava comentando que é muito importante inteligência emocional é legal mas a gente precisa de inteligência afetiva ou seja dá um episódio só disso não dá dá porque a gente não consegue saber ou evoluir a nossa inteligência emocional se a gente não tem inteligência afetiva então ah se a gente não soubesse relacionar afetivamente a nossa inteligência emocional vai ficar sempre pobre lá vai eu fazer a voz do tião que está ouvindo a gente agora será que o tião não pensa assim peraí mas quando eu estava começando a entender que existe a inteligência emocional e que eu não tenho ela surgiu uma quantas inteligências eu preciso desenvolver tem várias né o Gartner fala disso mas uma que a inteligência emocional não se não se desenvolve solitariamente ela se desenvolve se relacionando perfeito a gente abriu ontem se manifestar nas relações a gente foi no culto ontem por isso que vai ser bom o outubro inteiro a gente vai estar dentro das inteligências né enfim então isso vai ser muito legal obviamente a gente vai pegar a inteligência emocional e vai descer dentro dela na profundidade então isso de várias óticas diferentes de vários ângulos diferentes mas cara adorei o papo de hoje bastante coisa adorei o papo acho que só para fazer esse arremate dividir uma parada com a turma aqui antes de liberar os nossos convidados primeiro uma coisa inteligentíssima que eu vi recentemente faz uns 3 meses isso veio da acho que é muito pertinente o Roberto levantou aqui para para essa para essa dica ser cortada eu vi num podcast também estava presente num podcast do Thiago Brunet que ele estava entrevistando o doutor Augusto Cury e ele falou algo muito simples muito brilhante que eu falei assim para para qualquer pessoa independente de com o contato que ela teve com o assunto inteligência emocional ele falou que uma das a janela mais importante de acontecimento ou a janela mais importante emocionalmente em um acontecimento é 5 segundos depois que aquilo aconteceu por exemplo algo acontece aí parece que quando uma coisa acontece pum sei lá quebrou alguma coisa alguma coisa caiu você recebe uma notícia abre-se um portal de 5 segundos e o significado que você dá nesses 5 segundos determina muito a influência daquele acontecimento sobre você tem gente que dá um significado tão ruim esse significado durante tanto tempo que depois para voltar lá atrás e dar um significado novo é muito desafiador então ele falou assim eu sei não importa o contato que todo mundo teve com o interdivíduo emocional mas se você ficar presente se está lá presente um acontecimento você saber que vai abrir um portal de significado depois que algo acontece nos próximos 5 segundos e de você conseguir isso é treinável uma habilidade de dar um bom significado em algo que te aconteceu você vai ter um domínio muito maior daquilo que você sente então quando aquela coisa né puta sei lá acontece qualquer fator na nossa vida tem gente que sabe dar bom significado e se a gente pegar na nossa vida todo mundo que a gente vê com um domínio emocional maior repara como que ele lida quando o portal abre quando aqueles 5 segundos acontece repara como que essa pessoa lida geralmente a pessoa sabe pô posso ter duas opções agora posso ficar ou mais sábio ou mais amargurado então vou optar por essa sabedoria pô olha a janela dele olha como que ele lida no portal de 5 segundos então é uma coisa que todo mundo consegue ficar presente isso vai influenciar diretamente a maneira como você lida e é uma parada que é mais mais prática assim né curiosidade você acha que isso é semente ou fruto você acha que isso é algo que a pessoa deve fazer pra evoluir ou é algo que ela naturalmente faz por ter evoluído eu acho que a gente não deve de contar com o talento a gente sempre tem que contar com a disciplina e o método porque talento quem ganhou ganhou por exemplo eu sou um cara você fez uma pergunta brilhante assim quando eu descobri essa tática quando eu fui olhar pra mim eu já fazia de maneira inconsciente eu aprendi competência inconsciente eu era um cara que naturalmente ia fazer assim a minha janela de 5 segundos sem falta modéstia eu olhava pra mim e falava assim quando alguém perguntou quem as pessoas você mais conhece na primeira porra eu falava assim eu sabe quando você reconhece você com uma maior habilidade só que era uma técnica que eu nem sabia que era uma técnica eu não sabia e quando a gente percebe se isso é semente ou fruto a gente descobre se isso é replicável ou não ou que ponto é replicável ou como replicar é engraçado porque o Caio acho que é semente mas acho que é fruto talvez não tenha regra sabe legal agora uma dica também pra o pessoal do mundo hoje o mundo tem muita coisa assim de traição sacanagem não sei o que e a pessoa fica revoltada a Cláudia minha mulher é terapeuta e ela tem uma frase que é muito simples e legal é só dinheiro deu rolo a situação as pessoas se prendem e sentem magoadas e traídas na coisa de perder dinheiro é só dinheiro perfeito ou perca só dinheiro mas é só dinheiro porque a cabeça da pessoa fica porra mas isso 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 é só dinheiro animado uma salva e palmas senhoras e senhores para o Robertinho fiquem o nosso agora membro aqui na nossa bancada primeiro antes de falar com o Roberto despedir o Roberto gostou? primeiro episódio como você está chegando em casa hoje adorei essa cadeira que é confortável é boa é boa porque você provoca é boa porque você aprende eu sou um esponjinho onde eu sento eu estou tentando extrair alguma coisa e tal eu vou te falar nossa agenda tá numa mesa boa começamos bem né começamos bem eu vou te falar ele subiu a régua eu vou falar que a nossa agenda de outubro o cara é assim é Roberto é só rock and roll outubro teve uma hora que eu pensei assim eu preciso abrir a boca segredo pra galera porque eu estava no flow da energia da sabedoria então eu estava assim absorvendo tudo vai filha reage fala muito legal eu te vejo no próximo episódio nos vemos no próximo episódio no próximo episódio Roberto obrigado viu tá na hora de eu sair já é calma não fica aqui fica aqui fica aqui é calma eu sei eu vi que eu fiquei sem sem timing que hora é sério tá bem na tua hora falta 5 minutos pra eu te liberar e só primeiro mercado meu amigo ainda tá rolando tá rolando isso aqui é bom ô pessoal tô achando que já acabou isso tá bom primeiro obrigado pela tua presença delícia pode chamar sempre primeiro obrigado bom e obrigado por você tá no now lá exatamente eu queria muito que você falasse do seu evento pra galera pra quem não conhece eu quero muito que você apresente o now pra nossa turma legal ô tomar isso aqui tá tão conversa de amigos que eu não sei se a hora começou não sei a hora que terminou e falando do now tem momentos tem detalhes na vida das pessoas que destrói todo o projeto vamos lá o sujeito me pediu um espaço pra estar num evento meu aí o cara vai lá e amarela ou você tá com a menina dos seus sonhos ou seu filho chegou bêbado o now é sobre isso é sobre você ser uma pessoa decisiva que atua em alta performance no momento que você precisa atuar em alta performance então nós vamos ter três dias nós vamos ter convidados super especiais Caio vai estar lá com a gente e entra lá no site robertosiniachique.com.br pega mais informações que estão lá muito legal ou vai no instagram no rxiniachique também tá e a vibe do evento é essa vibe sua maravilhosa é um pouco mais é um pouco mais aguda só lembrando assim eu comecei em medicina com cirurgia então eu adoro fazer neurocirurgias afetivas para para atingir o objetivo obrigado pela tua presença você continue inspirando e também tocando a vida de todo mundo obrigado Caio chama sempre que eu vou adorar vir animal turma então a todos nós amor até a semana que vem irmão até a semana que vem eu estou em mais um bate papo mês especial de outubro sobre inteligência emocional a gente vai ficar o mês inteiro imerso nesse assunto que muda a vida obrigatório gente obrigatório galera fica com Deus até o próximo episódio tchau amores e antes da gente finalizar esse podcast eu quero te fazer um lembrete dia 4 de dezembro teremos o nosso evento o Lapidação Experience no Teatro Claro que fica na Vila Olímpia em São Paulo estamos chegando nos últimos ingressos então aproveita corre lá na minha bio no Instagram no Instagram é fabisauaia s-a-w-a-y-a você vai clicar no link você vai ser direcionado para a nossa página onde você vai ter todas as informações sobre os nossos palestrantes horários as categorias de acento vamos encerrar esse ano com chave de diamante então entra lá agora para garantir o seu lugar para depois ficar reclamando que não foi não vou conseguir te ajudar aproveita e eu te espero dia 4 de dezembro para te dar um abraço bem apertado e a gente encerrar esse ano com chave de diamante um beijo tchau tchau tchau